Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, uma excelente tarde. Começa agora a oração da quebra da maldição em nome de Jesus, tá? Você vai orar conosco e Deus vai te abençoar. E prepare o seu copo com água, que em seguida nós vamos tomar dessa água, tá bom? E Deus vai fazer o tratamento da fé na sua vida em nome de Jesus. Eu quero também chamar a sua atenção, você que vai compartilhar esta oração, tornando-se um anjo compartilhador de bênçãos. Você é uma ferramenta muito útil nas mãos de Deus quando você decide fazer o bem, né? Se inscreve também nesse canal, tocando no sininho, na palavra todas. Amado, hoje é o nosso último dia do jejum, né? Finalizamos hoje e amanhã, olha só que maravilha, começamos a campanha Saindo do Deserto. Eu vou sair do deserto. O importante não é nem sair, o importante é Deus estar conosco nesse deserto, não é verdade? E se Ele está conosco, a gente sai tranquilamente, sem nenhum dano aparente em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, eu quero ler junto com vocês os salmos de número 91. Mas antes, eu peço a você que medite comigo no salmos 35, onde Deus fala que está contigo mediante as pelejas que o mundo te apresenta. E amanhã, nove da manhã, nesse domingo, eu quero estar com você e lhe dar um grande abraço, ali na reunião, no culto das primícias, às nove da manhã. Nove da manhã, nesse domingo, ali na Avenida CUPEC, número 5019, perdão, tá bom? Esteja conosco você aí de São Paulo, em especial ali da zona sul de São Paulo, em nome do nosso Senhor Jesus, tá? Diz assim, ó, Salmos 35, olha que maravilha, ó. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embaraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Meu amigo, eu sempre falo uma coisa, é verdade, coitado, eu tenho dó, pena, sei lá qual palavra usar, daquele que tentar contra você ou atravessar teu caminho. Existe um Deus que te ama tanto e Ele luta contra aqueles que lutam contra você. Ele se levanta contra aqueles que levantam contra você. O que significa isso? Que quem mexer com você tá mexendo com Deus. Você não tá sozinho, você não é bastardo, sabe o que quer dizer? Bastardo é um filho que não tem pai. Você não tá desamparado, excluído, largado à própria sorte. Não, 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 esquece isso. Deus é teu pai, Deus é ela por você, Deus te ama e Ele tem ciúmes de você. Ai, daquele que se meter contigo. É o recado aqui, ó. Eles vão passar vergonha, vão retroceder, vão passar vexame. Por quê? Aquele que contende comigo, contende com Deus. Tá aqui, ó. Os que pelejam contra mim, pelejam contra Deus. Porque Deus é o nosso escudo e broquel. Nenhum mal, nenhum mal há de destruir a sua vida. Eles podem até se levantar. Mas se levanta pra cair. Como disse esses dias a palavra de Deus, quando falávamos do povo de Astaroide. É, meu irmão, Deus te ama e zela pela tua alma, zela pela tua proteção. Tá bom? Vamos ver o Salmo 91 agora, vamos? Prepara o seu copo com água, tá? Nós já vamos orar já e pedir a Deus pra quebrar, quebrar, meu irmão, toda maldição. E eu quero declarar a mesa farta, pratos cheios e mãos abençoadas. Que esse mês seja uma bênção na tua vida. Que os dizimistas cresçam extraordinariamente. E aqueles que ajudam o canal a continuar, né? A continuar pregando a palavra. Eu sempre falo, não deixa essa obra parar. Não deixa, não. Estende a mão, ajuda. Esse mês faz uma prova com Deus. É o único momento que Deus permite prova, é quando se trata do dízimo. Então faz uma prova com Deus. E honra Deus aqui pelo canal. Vamos ver se Deus não vai te abençoar. É pela minha fé, cobertura espiritual eu te dou. Jejuar pela sua vida eu jejuo. Certamente você vai ver a diferença na tua vida, tá? Certamente. Faz essa prova com Deus. Esse mês eu vou ser fiel aqui no canal de bênção. Nessa igreja nova, um bebezinho ainda. Mas que precisa de cuidados. Tem tantos ministérios aí que já são adultos, né? Tem uns que tem 100 anos, mais de 100 anos. Na verdade, tem milhões de pessoas que apoiam a pregação do evangelho nesses ministérios, né? O nosso é um bebê. Vai completar dois meses agora e precisa muito de apoio e de ajuda pra continuar levando o verdadeiro evangelho a toda criatura. Tá bom? Escreve aqui, ó. Escreve aqui, ó. Esse mês eu vou apoiar o canal de bênçãos. Escreve aí. Eu quero ver se Deus não vai te honrar. É pela minha fé que você vai ver. Diz assim, ó. Leia comigo, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará da peste perniciosa. Pois ele te livrará da peste perniciosa e cobritear e do laço do passarinheiro. Cobritear com as suas penas e sobre suas asas estará inseguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olhe comigo, Pai. Em nome de Jesus, cancela e quebra toda maldição, Senhor. Tudo que está bloqueando, amarrando, parando a vida dessa sua ovelha que me assiste agora. E aonde chegar essa oração, chega, meu Deus, a quebra de toda maldição. Abre caminhos, tira o mal da vida sentimental, o mal da vida financeira, da saúde que foi feito para roubar, matar e destruir. Eu profetizo, meu Deus, que a maldição já está quebrada. E eu declaro, meu Deus, junto com as suas ovelhas, mesa farta, pratos cheios e mãos abençoadas. Que esse mês, meu Deus, tudo venha dar certo. Eu declaro isso e abençoo todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba a sua água. E seja muito abençoado em nome de Jesus. Mesa farta, pratos cheios e mãos abençoadas. Daqui a pouco eu volto, nove da noite, tá? Com a live dos milagres, a última live do jejum de Daniel. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Se precisar de mim, é só chamar. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.